Embora, vamos partir, saltar as amarras, saltar as amarras, saltar as amarras, levantar as amarras, Pera aí galera, subi vela destra, vela destra, vela destra, vela destra, ei, 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 Chega aí, preciso de alguém aí pra costurar a vela, sobe desgraçado, sobe que vamos partir. Oh, 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 oh Enfim, salvo! É que os caras lá da Santíssima Inquisição precisaram que eu dominava a tal da bruxa Sei lá se dominava Eu no máximo tinha sido assim Namorado dela Mas nem tinha sido único não Antes de mim tinham tido nobres senhores da sereníssima Veneza Capelães, cardeais, alto, baixo clero Uma infinidade Não é que fosse uma puta Saudade daquela mulher Quanta coisa aprendi com ela Sobre o sol, as estrelas Mas principalmente Sobre a luz Me lembro uma vez, estávamos assim deitados Final de tarde na praia deserta Perto de Veneza Ela ali de bruxos Eu olhando pro mar, olhando pra ela Olhando pro mar, pra ela Olhando pra ela, pra ela, pra ela De repente quando eu olho no horizonte aparece uma puta lua cheia, dourada Cheia de ar Querida, olha só quem veio brindar o nosso amor Quando ela se virou, viu a lua Vamos sair daqui, vai ser um filibundo, vai ser um pandemônio Quem é isso, tá louca? Olha só esse mar Parece uma mijada É isso mesmo, é o pré-núncio no fim Corre, pula, entra no barco, arrela Pulei no barco, é bem É bem, é bem, é bem, é bem É bem, é bem, é bem, é bem É bem, é bem, é bem Eu devo largar o barco na praia de São Marcos Saí correndo que nem uma louca Pegar direito, que é direito, que é direito, que é direito Que é essa ponta, essa ponta, essa ponta, essa ponta, essa ponta Devo chegar em casa, fechar a porta Lá fora, foi um pandemônio Porra, porra, três dias de temporal Porra, porra Porra, porra Que não fosse por ela A gente tinha morrido Viriava tudo, aquela desgraçada Pena que não adivinhou que no dia seguinte Ia ser presa, levada, torturada e morta Pelo pessoal da inquisição Mas nem bateram na porta A folha de Deus Vá de a bruxa Ai, que é que me salva, que me salva Que me salva E falta cortesia essa Levando, 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 levando Leva, ele tá Não, não, vou levar, não Eu soube entregar uma pizza Eu vim entregar uma pizza Já imaginei que são levado, montado E um querido morto na folha Eu falei, que é Queimando meu rabo na folha E pra levar mais A aeroporto Eu saí correndo, que é uma louca Peguei direito, que é direito, que é A inquisição inteira, atrás de mim Pega, pega, pega Três, 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 três Só o coiro da pizza Tava no porto Ei, que é que eu ia chutar Vê não, só Não, 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 não Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vinte e cinco dias de viagem Ó Ó E nem nadar eu sabia Ó Ó Mas ao fim daqueles longos dias Finalmente chegamos ao nosso destino Sevilha Do Largo já se viu Aquelas abóbadas douradas Vermelhas Em frente Uma praça enorme, enorme Muitos transeuntes Pra lá, pra cá Parecia de uma cerimônia Que vocês iam bem no meio da praça Empilhados Com uma quantidade enorme De troncos bem colocados Aglêpa, 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 aglêpa Até lá em cima Sentadinhos tranquilos Quatro hereges Sendo queimados vivo Na fogueira que via lambendo Lá de baixo Aglêpa, 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 aglêpa e aglêpa, aglêpa, aglêpa aglêpa, 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 aglêpa aglêpa, 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 aglêpa É Os sevilhanos são assim Quando não gostam de alguém Bota logo na fogueira Mas não faz isso por maldade, não Faz isso porque acreditam que daquela forma Estão ajudando aqueles homens infiéis A liberarem suas almas para os céus E... Tanto é verdade que eles são assim Cruéis por natureza que ao final daquela cerimônia pesada, desgastante, com muitas mortes, os padecimentos, os pegam, limpam bem a braça, vai, 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 tira aqueles restos de osso, é molecaço, mole, mole, boa, aliás, mole, zo, mole, 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 olha, aliás, dá aquela bangueirada, incensada, pere perdão, e ali em Piazza Pulita promovem uma grande festa e toda alegria, muita dança que não estiverte até amanhecer, e lá com as tandas depois de meia-noite... BRÁ! POU, 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 BRÁ! POU, 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 POUP! TABBOU! BRÁ! Sevilha, quanto te amo, Sevilha? Acabei ficando em Sevilha, arranjei amigos, mulheres, até trabalho, arranjei Parece que a rainha deles, Dom Isabela, que era católica, tinha verdadeiro horror dos judeus E mandou expulsá-los da cidade, boa notícia, correu solto, e os banqueiros, criando bobos em nada, inventaram uma tal de carta de crédito Que nada mais era o documento que eles faziam os judeus assinar, e antes deixaram a cidade, caso um dia os judeus voltassem até a cidade Mediante a apresentação daquele documento, poderiam tentar assim reavir suas casas, mas estava alguém com uma boa carigrafia como a minha E lá estava eu novamente empregado, escarabocando, e carta de crédito, quem quer carta de crédito, judeus? É, carta de crédito, é verdade, não podia dizer bem demais, aliás, deveria dizer bem até demais Que não fosse um desgramado de um judeu que foi pego com a carta de crédito no bolso antes de sair da cidade, e deu uma merda, enfim O judeu foi pra onde todos os judeus iam naquela época, que era... é pra fogueira mesmo Os banqueiros, acho que naquela época desciam poucas consequências com banqueiros, acho que safaram também Agora novamente com fogo na inquisição, queimando meu rabo Quando da hora a inquisição... Só que dessa vez, minha viagem seria um pouco mais longa. Havia eu embarcado em uma das naus de um tal Cristóvão, civiliano, genovejo, não sei bem o caso, Gustavus e ele, indo pela terceira vez em busca das terras prometidas do Alemar, de onde ele prometia trazer muitas iguarias, especiarias, mas, principalmente, muita riqueza. O ouro, 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 a liberdade cadernos de suas viagens precedentes, Cristóvão havia trazido somente uns nativos muito dos mal encarados, esquisitos, uns papagaios sul do mundo que não serviam nem pra caldo, e os macaquinhos muito sem vergonha, mal educados, calma o tempo do Enfim. Embarcado em uma de suas naus em sua terceira viagem, presente estava também o que vos fala. Só que dessa vez eu não era mais um simples costurador de velas. havia sido promovido. Agora eu era responsável pelos animais. É que eram aquelas terras prometidas do Alemar. Não havia animais como boi, tamalo, cachorro, galinha, porco, nada. Então havia o que ser levado pra lá. Esses animais, para serem transportados com segurança, eram colocados dentro dos forões dos navios. E o responsável pelos animais viajava... Junto com os animais, aquele aperto, aquela falta de espaço, aquela falta de intimidade. Alimento eles cagavam, mijavam, copulavam, aquela ferentina, aquela fermentação, aquela coisa... E a situação só mudava um pouco quando aconteciam as tempestades. E a bisbóntica, a bisbóntica, a bisbóntica, a bisbóntica... E a bisbóntica correndo melada pela parede com aquela merda. Ela era a bisbóntica, aquela sanguínea, a bisbóntica, socorrendo ali, a bisbóntica, a bisbóntica... Não teve nada, mas teve que estar a bisbóntica amafanhada. Falei, coitado, a bisbóntica tinha nada a ver com aquilo. Ainda bem que eu fiz meu estenderete de costurar velas e ela tentava assim minimizar a dor daqueles pobres animaisinhos que nada tinham a ver com aquilo. E assim, entre tempestades e calvarias ao longo de três longos meses viajamos. Até que finalmente, uma bela manhã dominical, acordamos, olhamos e no horizonte avistamos... Terra! Que logo viemos a saber se tratava de Santo Domingo! Aba! Santo Domingo! Largo! Já se via aquela terra muito verde, os heliotrópicos compridos, os macaquinhos... Aquele sol abrasador no meio da casa... Aquela areia brinca, brinca, brinca... Aquele mar... Transparente! Nós, ainda distantes da costa, olhávamos trinta metros de profundidade e lá viemos tudo... As algas marinhas... Os peixados, os peixes maiores... Os peixões que comiam os peixes menores, que comiam os pequenininhos... Oh! 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 E quando percebemos, vemos centenas de nativos que se aproximam em embarcações muito primitivas... É... Figurescas... É... Chamavam canoas... Longos troncos, bem compridos, cavados no meio... E lá vinham eles sereletes ao nosso encontro, sentados bem na proa... A polpa levantava lá em cima e lá vinham eles remando em nossa direção... E aí... 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 Não, 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 não. E nos traziam pernas de todos os tamanhos, negras, brancas, nos ofereciam e nós aceitávamos de bom grado e assim fomos conduzidos à beira-mar, onde fomos recebidos por todos aqueles nativos e também pelas nativas que logo simpatizaram com a minha pessoa, me pegaram no braço e me levaram a conhecer a Mata Virgem. Lá dentro me apresentaram a tal da Folha do Amor. A Folha do Amor era um negócio... É para esse palco. Ele molhou o carnudo felu, pulava umas quatro, cinco índios até dentro, pulava também, e enrolava que nem a panqueca, aquele molho... E quando voltamos à beira-mar, vimos ali servido o grande banquete de recepção com todo tipo de iguaria e cais de caça, bebidas fermentadas, frutas exóticas. E lá deu-se o primeiro grande encontro, a grande troca de olhares, palavras, presentes. Eles nos ofereciam não só pernas, mas também pedras preciosas... Pepitas de ouro... Em troca oferecíamos vidrinhos, espelhinhos, perfuminhos que eles adoravam... Até que acabou o vidrinho, o espelhinho, o piafuminho... Mas ainda havia um... Que isso! Muito ouro! Ouro e caiu! Aí começa a pegar os gurizinhos, pega o menino, vambora, bota no barco também! Tem a menina na minha plantinha já com o petinho e durinho, vambora! Vai dar boa serviçal! Carrega a menina também! Aí os homens não gostaram... Partiram pra cima da gente, segurando o Takape, ainda até tem a menina... Ô, mágica, eu vou só levando o pessoal pra dar uma volta de barco... Conhecer a nossa rainha... Daqui aos dois, a gente tá de volta! Não adiantou... Partiram pra ignorância... Foram pegando todo tipo de objeto contundente, arremessando contra nós... Nós ali, espimidos entre a areia e o mar... O comandante do nosso barco, vendo aquilo... Mandou que fossem preparados... Os canhões... Ele levou... 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 Como se não bastasse, depois da artilharia pesada, desembarcou a cavalaria montada. Os nativos jamais haviam visto um cavalo, não precisaram de uma coisa só. O cavalo e o cavaleiro. Deu aquele monstro de quatro patas, duas cabeças, dois braços, ferros pontiagudos por toda parte que desembarcavam nos navios e vinham a seu encalço. O cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo... O cavalo ainda veio ao meu consolo. Ah, 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 tonteria, Johan! Não vai esquecer o salamento de animais, verdadeiros animais. Terem que morir, assim se salvarão. Amém. Mas olhando toda aquela cena, eu só conseguia pensar em voltar pra minha terra. A minha casa. Mas casa, terra... Parecia tudo cada vez mais distante. Aquela vem ficando por ali com aqueles pobres e infelizes durante anos. Mas daqui a um dia, sem mais nem porquê o comandante acorda, olha bem pra mim de Johan! Tu partes! Antes que ele mudasse de ideia, fui na academia, estou em direitos de costura velha com o hétero do sobrante. Voltei, primeiro da fila, pronto pra embarcar, eu, quatro amigos... Lembro bem dos amigos. Tinha um assim bem gordo que nós chamávamos de... De gordo. Outra era o ruivo, o magrelo, o mouro... E eles me chamavam de italiano. Levávamos conosco cinco porcos. A ordem de embarque foi dada. Embarcamos e os navios estavam um pouco leves. Então colocamos uns 350 índios no porão pra fazer um pouco de lastro. E assim, numa bela manhã dominical... Pum! 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 do nosso barco, nós ali com isca à vontade. Galera, vamos pescar! Já desceu o timoneiro. Vamos dar perda. Vamos pescar! Pega índio vivo mesmo, vamos lá! E era índio na água e peixe no barco. 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 De repente, ninguém no comando aquele barco. O navio fazia água por tudo quanto era lado. Tínhamos batido nos arrecifes. Estávamos naufragando. Não tinha nada por isso fazer. Foi aquele pega pra cavar, aquele desacuda, aquele desespero. Os índios jogando dentro da água, os animais desesperados, meus amigos. não precisa saber o que fazer. Quando eu olho o comandante descendo no único bote de salva-vida que restara... Vamos pegar cada um do orante! Índio! 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 Os forcos correndo em torno a nós! Calma, calma, calma! Tive uma ideia! Vamos salvar os porcos! Agora vejam vocês a importância da cultura num momento crítico e caótico como aquele. Lembrei de uma passagem do grande poeta Homero que narrava Náufragos gregos que se salvam agarrados a porcos. Para aqueles que não sabem, os porcos são exímios de nadadores. É verdade. Pode comentar que quando chega em casa pega um porco. Enche a sua banheira, pega o seu porquinho e joga ele na... Pode dar aquele caldão mesmo. Pode dar o meu bicho em boa. É aquela capa de gordura, entendeu? E outro detalhe muito importante, você sabia? Naquele momento crítico e caótico. Uma vez dentro d'água, os porcos têm um senso de direcionamento inigualável. Pega um porco... Leva lá no meio do oceano Atlântico. Vocês ficam por aí que são 360 graus de água sem terra à vista. Pega o seu porquinho e joga ele numa... No primeiro momento que ele vier à tona, ele... Aponta o focinho para a terra mais próxima que tiverem que seja a 200 milhas de distância e vai! Nada até chegar na praia. Nem que ele chegue lá, só o tocinho magro em ossinho. E assim foi. E o mesmo ouvinte foi o nosso palco. Uma... E assim foi. Navegamos nossos porcos durante aquele dia. Até que finalmente chegamos a uma praia deserta. Quer dizer, aparentemente era uma praia deserta. Mas antes que pudéssemos nos refazer, buscar algo do que comer, um lugar para descansar, Vimos que em nossa direção do alto de uma colina, uma tribo inteira de índios fortemente armados descia com péssimas intenções. Quando eu vi aquilo, eu falei... E bateu assim, um senso de preservação da espécie. Eu sei que eu larguei meus amigos, larguei os papos, saí correndo que nem uma louca direção aos caras gritando todas as palavras que eu lembrava na minha língua e na língua dos índios que eu tinha aprendido. E aí, cristão, espanhol, Ibirapuã, Iirutai, Iigabaú, Icarai, Iacupuazú, Açaí, entenderam? Nós não entendemos o que é cristão nem espanhol. Foi a nossa sorte. Eles ainda não tinham topado com nenhum de nós, não sabiam do que éramos capazes. Antes que pudéssemos tentar entablar qualquer tipo de entendimento, qualquer conversação, nos pegaram e nos colocaram em seus ombros e partiram conosco pra dentro da mata fechada, que sai pra onde nos levam. Caminhamos ali durante três dias. Até finalmente chegamos a uma grande aldeia, cercada por troncos altíssimos, tendo bem ao centro uma grande baloca, onde fomos introduzidos. Com nossa surpresa, dentro da baloca vimos tanto tipo de guarinha e carne de caça bebida fermentada, frutas exóticas várias redes finadas e embaixo de cada rede um foguinho pra esquentar. E dentro de cada rede... Duas índiazinha cunhazinha da melanina forte, da abençoada dos olhão dos pentinhos do bundão... Duas pra cada um de nós! Inclusive pros porcos, que eles achavam que era outro tipo de cristão frutas! Aquele... Aquele... O gordo já não gostou, não é? Ele lá sentado em sua rede, preocupado, balançando, olhando pra um lado, pro outro... Ai, mano... Ai... Vai que eles trazem a gente bem, assim, no início, mas depois descobrem que eles são... E tem que cair em pau! O que é que eu vou fazer? 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 Nós passamos lá... E assim ficamos lá, chacoelho, pelos dias passando, as noites, após uma boa! Nós vamos chamar de abogãe... E vemos que estão sendo feitos os preparativos de uma GRANDE festa! Caldeirão enorme... Os lenhame crepitando fogo comendo solto lá embaixo... E os tambores sendo afinados, aqueles caxambus desse tamanho, as peles bem esticadas, os cordão ali pra afinar. E os penaltizinhos aqui, os cordão ali, e os penaltizinhos ali. E as meninas já preparando suas coreografias, os saiotes de pena ali tudo bem espetados, os biquinhos do Pedro tudo bem azeitados, a escova progressiva bem esticada. E assim, durante aquele dia inteiro, os preparativos iam sendo feitos. Uma coisa me chamou particularmente a atenção, que foi a maneira que eles preparavam uma das iguarias, que era tipo um, como dizer, um peru. É um peru. Acho que ele já viu um peru. A ave, enfim, em vez de pegar um peru e matarem o bicho, acertavam o bicho e via... A ave, 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 ave! ...algaia, ave, aveia, aveia, aveia... Anão sentava o bicho pelo gargalo, e antes de matar, arrancava tudo quanto era pena do desgraçado. ...algaia, avia, 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 avia... E assim, durante aquele dia inteiro, os preparativos foram feitos. E já no final daquela mesma tarde, por mar, chegaram nossos convidados. E logo ao desembarcarem de suas canoás, percebi que eram nativos ainda mais vigorosos que os nossos. Eram homens altíssimos, com os cabelos compridos no meio da cintura, aquele peitoral bem indeferido, aqueles badalos de vinte centímetros de balança. As mulheres desceram com aquela cabelança, aquela peitança, aquela abundância, aquela xerecância. As crianças já desceram e dando caminhota, e fazendo balabar de um sinal. E ali foram sempre com muita festa, muita alegria, e eu e meus amigos achando tudo ótimo, misturado. Opa, estamos certo, João Padão, qualquer coisa precisa de trabalho com a gente, pode mandar. E a festa, comendo santa, comendo a bebida pra lá, pra cá. Daqui a pouco começaram a pegar uma tal, uma folha de cinco pontas, assim. Aí pegavam várias delas, uma sala, faziam um chão, uma empresa fechava. Aí seguiam... Ah, só um cabisulho vermelho desse! Ah, isso aqui é... Aí começaram a pedir umas cordas, 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 cordas! Peguei as cordas, mal entreguei as cordas, amarraram o meu braço. Amarraram as espécies, meus alunos empurravam. O moleque não me levando, que brincadeira mesmo é essa? Tínhamos sido vendidos. Mas o que, de fato, me deixou perplexo foi descobrir por o quê que haviam sido trocados. Cinco bacias de carangueiros. Quando era cinco por cada um, era cinco pelos cinco. Ah, aquela desvalorização me deixou arrasar! Sem ter como reagir, fomos embarcados nas canoadas de nossos novos donos e ali navegamos a noite inteira, que sabe pra onde nos levavam. Até que finalmente chegamos à terra firme e logo nos embarcamos em uma outra praia deserta. E era uma praia belíssima, com flores por todos os lados, de todos os tipos, aromas, sabores, formas, tamanhos. Era, de fato, o que se podia chamar de uma terra florida. Mas era tão florida, tão florida, tão florida, que anos bem mais tarde ficou bem conhecida com o nome de Florida. E lá, aprendemos o real significado da palavra trabalho. Era de sol a sol, sem pausa pra merenda. Vamos trabalhar! E carregando os cocombros nas mesas de cima, dando o cesto pesado, e derrubando as árvores de trinta metros, e carregando os troncos pesados. E tinha que trabalhar bem o morado, assim que eles tinham comprado a gente, e lá os outros, tipo, trabalha com a gente mesmo! Pode mandar, agora! Aí eu falei, olha, apura! Meu amigo, não, tu largaram aquela cara, tipo, enfiado no preto, quer lavar a vontade. Eu falei, olha, foi largar essa cara porque eu estava à vontade. Aí, depois os caras mudam de comportamento para convosco! Aí é que eu quero ver! Mudou a lua lá em cima, os caras mudaram de comportamento. Mas sou maravilhoso! A bela manhã me arranca da minha tenda, me sai arrastando pelo terreiro, me jogam dentro de uma tenda pequena, quando eu olho dentro da tendinha... Ate de purimaria! E cara de cara! Bebida, ferida, fruta, desorda! Fala, oi! Fala, queim ,, queim, queim... Fala, queim, queim, queim! Tem, cindiazinha, cunhazinha da Melanina, a vó abençosa, o meu pedido, o meu olhou... Tudo pra mim! Eu não sabia nem por onde começar, né? Aquela falta de prática, né? Vamos deixar a metade pro jantar, né? Vamos lá, daqui eu morava... E logo me levaram a vencer as tais das cascatas secretas, que ficavam bem no meio da mata, Lá chegando, olhei aquelas águas pesadas caindo de mais de trinta metros de altura. Porra, caraca, maluco! Entra aí, entra aí, vai morrer! Calma, calma, fica me habituar com a ideia! Tira a roupa daqui! Tira a roupa daqui! Tira a minha roupa! Tira! Não mata! Ele tem mata! Joga na coxia! E põe água na cabeça! E fazia uma salva... E passava um guento no meu corpo... Um guento... Aí pegava uma frutinha assim, cortava o meu, tinha os carocinhos, socava, socava... Prendia tipo uma tinta pernilha, chamava urucum... Pegava aquele urucum e fazia um desenho do meu corpo... Aí gostaria de me lamber... E lamber... E não me ria... Aí gostaria de me sugar... E sugar... E sugar... E sugar... Aí gostaria de me morder... Aí gostaria de arrancar os meus pelos... O brincadeira mesmo... É essa que tá acontecendo... Por que tu mais açubar que dos zumbis dos pretende do cu? Opa! 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 Tá pensando o quê? Tá pensando que eu sou aquele peru lá que vocês arrancam em dúvidas aqui... Mas eu sou aquele alegre, aquele que sorri e leva justamente... Carne de gente alegre, carne boa, carne macia... Carne de gente triste, carne dura, vazia, má digestão... Quando eu percebi que eu era a janta... Eu tive uma reação que foi meio que uma... Falência múltipla e simultânea de todos os órgãos... Foi por cima e por baixo... E assim... De quarenta subida... Os olhos de bucalhada... Passei uma noite interminável... Inesquecível... Indescritível... Até que pela manhã bem cedo... Ouvi ao longe o canto das cunhãs que vinham ao meu encontro... Para o meu sacrifício... Uuuu... 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 Eu tava amarelinho! Que delícia já teve? Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, ele teve que delícia. Na mesma hora chamaram o pajé, ele entrou na tenda, me viu o amarelo tremendo e sentenciou. Se ele amarelou, é porque o Deus dele não quer que a gente coma ele. Santa interpretação, meu sábio pajé! Vamos ver só os amigos dele. Meus amigos de escardura, razia, má digestão, lembra? Tão triste agora, mas vamos ficar alegres e rapidinho. Na mesma hora chamaram as dez cunhantes, elas caem em cima do meu amigo, arrancando a roupa no cosquinha, lembrando pra cascada secreta. Lá chegando foi... Que massagem! Que frutinho no cu! Desenho, lamidão, sugadinho... No final do dia, os quatro foram tristes pra dentro da tenda, olhando os quatro pelados... E eu sei como resolver esse probleminha de vocês quatro aí. Mas vocês vão ter que beber o meu mijo. O magrelinho já se animou a tudo. Olha, eu quero uma mangueira, velho! Vai ser minha cuia! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um monte de temeram tudo, bombeira,quilo foram descansar, na manhã seguinte bem cedo. Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Amarelo, 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 amarelo! Aí, segundo dia, segunda noite, aí terceiro dia não ficou fumado de morrer daquela maneira Como é que eu ia morrer assim sem contar aquela história pra ninguém mesmo? Não, tudo largado, que não mais é morrer mesmo que se foda a vida, mas é tudo... Eu tinha que me soltar aquelas cordas apertadas antes do amanhecer Quando seríamos torturados, mortos e devorados impiedosamente antes do amanhecer Eu vou salvar meus amigos Se foda os amigos, eu vou me escarpender no meio dessa mata, coloquei aquela cerca altíssima Peguei uma escada bem alta, coloquei contra a cerca e subi decidindo a desaparecer no meio da mata Quando eu ia passar minha perna pro outro lado da cerca... Clim! Detalhe! Muito maior e muito mais feio do que os nossos índios O que na hierarquia indígena queria dizer que ele era muito pior também Olhei atrás dele, tinha uns 350 igual a ele... Ahhhh! Vem batendo a nossa! Vem, mano! Aquilo me bateu assim um... Um patriotismo, olha, né? Eu levei no escorre, ele vai... Aqui na hora do... Descer a escada de espinguelada... Acorda, todo mundo! Estão invadindo a nossa treta! Na minha maior, nossos índios acordaram... Ahhhh! Zing! 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 Eu sei que com tanta fé, com tanta determinação... Depois de três dias de combatimento sangrento e ferrenho... Expulsamos nossos invasores... Zing! Mas o cenário era lamentável... Era enrascado, fodido, banhado, espetado, sanguente... Tudo poderá lado... Quando eu olho na minha frente... O pajé... O pajé tinha um lanho que ia dar a quesila esquerda... E até a virilha direita, assim, a bença da ferida... Blá, 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 blá... Os intestinos grossos... Blá, 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 blá... O estampo... O fígado todo espapolado... A vesícula... Quim, 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 quim... Os olhos bugalhados, a palma escorrendo... A tremenda... Olhei bem pra ele e falei... Vai morrer! Alguém vira ele sobre ele na última perda... Desesperar... Me salva! Me salva! Me salva! Aquele apelo tão sentido... Tão sincero... Tocou o fundo do meu âmago... Afinal... Não fosse por aquele pobre, sábio, pajé... Aquela hora já teria sido comido... Digerido... E provavelmente até cagado... Era uma questão de honro... Fui lá, catei meus tenderes de costurar vela... Peguei uma peixeira desse tamanho... Esquentei numa fogueira até ficar vermelha em brasa... Pra estancar benças... Aquela filha que sangrava mais que uma elefanta menstruada... Agora tem que ser macho! E passei na peixeira no bolso dando aquele fritadão na ardeiça... O bichinho quase virou pelo aviso... Pá! Pó! Pó! Vai! Deu bicho trabalhar! Vamos botar tudo num lugar... Vamos pegar os zocos aqui... Vamos dar desinfetado aqui! Limão, limão! Vamos dar as tripas aqui... Pode começar com as tripas... Mudelando chefe... Vamos botar agora o zitixi no grosso, né? Puta, cheio de cocô, né? Vamos refazer o cozinho aqui ao cozinheiro. Estamos cheio de areia aqui. Vamos limpar aqui. Vamos comer papinha depois, né? O figo todo espapulado, órgão nobre desse. Importante pra poder tomar caixacinha depois, né? Vamos no certo lugar, né? Vamos fechar agora. Cadê a vesícula, porra? A vesícula tá aqui agora no meio da vidinha. Vamos botar a vesícula e fechar, né? A vesícula não serve pra porra nenhuma. A vesícula não serve pra porra nenhuma. Vamos segurar agora. Agulha e linha. Vamos agora. Agulha e a linha. Olha a bruma. Vamos começar aqui na sumaca. Calma, calma. Vamos fechar o peitoral do chefe. Calma, calma. Tá acabando o peitoral. Vamos passar pro bucho. Eita, buchão. Vamos caprichar aqui no umbigo ao fazer o pão de cruz aqui. Opa, tá acabando. Ó, uma virilha aí, sai da frente. Levanta aí, sabe? Que bonita. Olhei o bicho da costuradinha pra... Acordar agora. Vamos lá. Abri os olhos, pegou me dando um beijo na boca. Puta que pariu. Levantando o bicho da costuradinha pra... Johan! Você salvou minha vida. Muito obrigado. Antes que eu pudesse dizer de nada, os outros índios começaram a me levantar no colo, me carregaram o que? O negócio é isso. Acabei de jogar o chefe. O negócio é isso. Me bota no chão, um porquê. Me bota no chão, um porquê. Me bota no chão, um caceta. Me bota no chão. Quando eu olho, puta que eu parava. Não tava acreditado que eu tava vendo. Olha, moça. A senhorita tá aí sentada, sozinha aí nesse canto me olhando, mas eu vou lhe dizer uma coisa pra senhorita. Aqui acima, ou menos. Bem lá embaixo, a senhorita não tá vendo. Era 45 metros de índio deitado. Um do lado do outro, só índio, 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 índio. Imaginava que era índio, 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 índio. Até lá embaixo, tudo rasgadança em cabeça. Aí, sabe? Isso só no pé, não sei se... Olhei aqui e falei... Ah, tá aqui! Muito obrigado! A gente também chegou no chão. Pode começar a costurar... Bom, eu só rezei que é a linha deles. Vamos lá, né? O chefe, quanto é melhor fazer, né? Vamos pegar o primeiro aqui, a mulher. Agora tem que ser mágico! Passei a peixeira dando fritadão nas bênçãos! Ai, eu vim de trabalhar! Limão, limão, limão... Ficou de melhor cozinha... Ficou espaculada... A bicicleta... Com uma agulha... Meu coração tá de... Tem muita gente na fila! Vai ser um bico mesmo! Vamos lá! Volta a vina ali, levanta os bolos... O outro, o outro, o outro... O próximo... Agora tem que ser mágica! Rebola um pouco... Rebola um pouco... Rebola um pouco... Rebola um pouco... Arbola um pouco... Rebola um pouco... Veja a mão... Opa! Beleza! Retica! Rebola um pouco... A missão de pico-pico é jovem, tem que ser me lembrado! O próximo... 26 horas depois... O Último Índio. Agora nem lembro! Ah! Boa! Boa! Era o tricônia. Ainda era o tricônia. Ainda estava fios fazendo um pedacinho. É papo. Almoço umunu agora! Agulha bela agulha. Ali... Obrigado. Me clapping Kimberly. Cuidado! demise! Acordava. Matei, levantava... Olha o fuxi com esse abaná-la-zabaná-la Eu encontrei tudo desesperado, o pajé chegou ali, o outro conviteiro Johan, você salvou a nossa tribo, não vamos mais te comer Vamos comer só os teus amigos, você é nosso convidado, Johan Estou parando agora só... É fruta, é legume... Fazendo questão que foram catar os meus amigos Olha... Eu tava no estado psicofísico lamentável Tentando me recuperar, encamei até uma fogueirinha próxima No caminho já catei um pouco naquela folha de cinco ponta E fiquei ali pensando na minha vida Ah... 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 Hum... Cala lá! De repente... É minha frente... Aparece uma puta nua cheia dourada, cheia de ar... O pajé vem chegando, eu fiquei ali falando com a lua, falando com a lua, falando com a lua, falando com a lua, falando com a lua... E porra, é só que você veio falando com a lua! Ai, rapaziada, sem violência... Ai, rapaziada... Tá vendo, aquela puta lua cheia dourada, cheia de ar... Pois não, pois ela tá me dizendo que se você não parar aqui sem ter de querer comer os meus amigos, ela vai mandar um temporal e vai ser agora... O que mais sobrar vai ser pouca coisa... Ah, João, pra dar você é muito engraçado, olha só esse mar... Até parece uma mijada... Parecia que tinha sido a deixa... No horizonte, subitamente, aquele negrume se fez... Aquele silêncio ensurdecedor... A água do mar ecoou... Quando eu olho no horizonte... Ah, minha boja... Ai, vai ser um inimigo, vai ser um pandemora, todo mundo corre, foge! Todo mundo pra caverna, volta aí fora... Índio, mulher, velho, criança... Ai, corre, 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 corre... Tentou mandar entrar uma agência... Eu vou tentar entrar na caverna, deixar a porta... Lá fora... Foi um pandemora... Porra... Três dias depois... Ai, fez a porra... É boja... É boja... É boja... A aldeia tinha desaparecido... Quando eu olho dentro da caverna, tudo conta a índio, inclusive o pajé... Ah, Santíssimo Pai, adivinho... Filho do Sol, Filho da Lua... Santíssimo Pai... Filho do Sol, Filho da Lua... Olhei pra ver se tava chegando alguém... Não... Ah... Era comigo mesmo... Vi que eu tava dominando... Vamos sair daqui! Vamos! Vamos... Vamos... Naquela direção! É que eu suspeitava que possivelmente seguindo a direção do vento Seria talvez nossa melhor chance de reencontrar os espanhóis... Que era a minha única possibilidade de voltar pra minha terra! E assim fizemos... No que havia sobrado de florestas, juntei todos aqueles índios... E partimos decididos em busca dos espanhóis... Cargamos um, dois, três, quatro, cinco dias sem água, sem comida... Ao final do quinto dia o pajé chega pra mim... Jorrar ninguém aguenta mais... Vamos ter que comer... Alguém que tem a linha que vocês têm de comer... Gente... Tem que ter fé no saber... Perseverança... Vamos esperar um sinal! Não deu outra... Do outro lado da montanha uma fumaça branca subia dando sinal de vida... Na mesma hora nossos índios pegaram um pedaço de pau... As pedras fizeram fogo... E com a fúria do amor abanaram, abanaram, abanaram... E fizeram igualmente uma fumaça branca que subia, subia, subia... Na mesma hora aquela fumaça de branca tornou-se tão negra, grossa, pesada... E a nossa igualmente tornou-se tão grega, grossa... Estamos se comunicando... Tanto era verdade que no dia seguinte encontramos aquela tribo do outro lado da montanha... Precisava ver... O pior estado que a gente... Olho, rosto, braço quebrado, ele andado... As crianças dele quando viram a mim, meus quatro amigos... Ai, o monstro, papai, o monstro... O monstro, o monstro... O monstro, o monstro... O monstro, o monstro... Que porra de monstro é esse? Essas crianças aí ficando no televisão até tarde... Que caralho monstro! Falaram que tinham sido atacados por monstros terríveis... Por quatro patas, duas cabeças, dois braços, ferros... Estou reconhecendo esses monstros... Aonde mesmo que eles atacaram? Lá do outro lado... É pra lá mesmo que a gente vai! Não, mas... É pra lá mesmo que a gente vai! O que manda essa porra é pra lá que a gente vai! Juntei os meus índios com aqueles outros... Apenas chegados e partimos em busca dos espanhóis... A floresta sonava cada vez mais lenta... Cada vez mais fechada... Pegamos as peixeiras... Entregamos aos índios mais fortes... Mais badaludos... Eles foram gravados... Lá de dentro... O monstro... 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 Moro, pega a peixeira... Vamos ver que a garimorça... Pegava a peixeira... A minha amada... Cada vez mais lenta... Até que chegamos a uma grande clareira... No meio da clareira... Um cavalo... O bichinho estava enlouquecido... Moro, vamos capturar o bicho... Pega essa corda... Laça que eu vou montar... Na minha amada os índios já fizeram a torcida... Jorraio contra o monstro... O moro foi lá... Pegou a corda... Laçou o bicho de primeira... O gargalo veio puxando... Eu mais que de perto... Subi numa árvore... Fiquei esperando o cavalo ficar bem centrado... Embaixo do meu corpo... Quando ele se entrou... Eu pulei em cima dele... Putei no gargalo... Segurei ele na virilha... Ele corcoveou a primeira... Eu segurei... Corcoveou a segunda... Eu segurei... Corcoveou a terceira... Não precisou da quarta... Antes da quarta... Eu já tava lá com a cara enterrada... Ela manda até... Se lá é jogada se foder... Pois eu vou ensinar pra vocês aí... Mostrar pra vocês... Como é que a gente domina... Um bicho desse lá na minha terra... Peguei... Acordo no chão... Puto que eu tava... Vem cá... Seu filho de uma égua... E vim puxando... Até aquela cara comprida... Ficar bem na minha frente... Me encarando... Dei numa gravata... Puxei seu corpo pra trás... Amarrei bem forte... Acordo no seu bolsinho... Abaixei ele a cabeça... Passei a corda... Nos ossos do seu corpo... E a outra ponta... Amarrei que é sinurbago... De maneira que o bichinho... Ficou assim... Impurtado... E que ele se mexesse... Ele mesmo se caixasse... Então... Um contra o outro... Pois agora vai ser a virada... Fui lá voltei no bichão... Peguei a corda dele... Um pujão... E soltei... E puxei e soltei... E puxei e soltei... E puxei e soltei... Puxei e soltei... Puxei e soltei... E soltei... E soltei... E soltei... E soltei... E soltei... E solteia... E soltei... E soltei... E assim avançamos com o nosso cavalo domado pra dentro da mata fechada E qual não foi nossa surpresa ao adentrarmos a mata? Fomos encontrando outros cavalos Mas um, dois, cinco, dez, quinze, quarenta, cinquenta cavalos E a todos fomos capturando, domando, mas principalmente Ensinando aos índios a cavalgar Coisa que eles aprendiam com uma facilidade, olha... Revoltante No instante tava os índios lá... Aí ficava em pé do cavalo... Pega dois cavalos ao mesmo tempo... Aí ficava ao contrário do cavalo... Olha pirâmide em cima do cavalo... E assim finalmente, no dia dezoito de dezembro de mil quinhentos e trinta e um Do alto da grande montanha Avistamos o grande mar E em sua costa a cidade dos espanhóis Calma, calma... Capiei do meu cavalo... Olhei pros meus índios... E vi que eram cerca de cinco mil índios de várias tribos que me seguiam E me olhavam com olhos desse tamanho Como quem olha a um grande líder... Esperando que naquele momento eu... Lhes dissesse o que fazer... Temos que tirar dos espanhóis a razão pela qual eles continuam aprisioná-los, torturá-los, matá-los, exterminá-los... Ou seja... O fato de vocês não serem cristãos... Por isso eu, João Padã... Vou catequizá-los... Vou ensiná-los... A nossa religião... É, religião nova... Todos sentados em silêncio... Ninguém mais fala... Parecia uma ola no estádio... Cinco mil índios sentados em roda em silêncio... Olhando pra mim com um olho desse tamanho... Porque o Rafael queria entrar na mão escolhendo eles ver o que fazer... Bom... Bom, em primeiro lugar, gostaria de vos dizer que nessa nossa religião, quando morremos... Não estamos assim... Exatamente... Morremos... Calma, calma, calma... Atenção, vou explicar... Atenção, extensão... Silêncio, extensão... Muito bem... Se você durante a sua vida praticou o bem... Foi uma boa pessoa... Ajudou os seus amigos e mesmo os seus inimigos... Você vai para o céu, para o paraíso... Se por outro lado você foi ruim... Mal... Cruel... Maltratou... Torturou... Matou... Vai para o fogo do inferno... Então quer dizer que... Espanhol vai tudo pro inferno... Não tem problema... Atenção, atenção... Tem precipitações nas conclusões... Atenção... Atenção... Vou explicar... Atenção... Se ele justamente antes de morrer se arrepender... Pedir perdão... Também ele terá o seu lugar no céu garantido... Ah! Não vejo vantagem nenhuma de ir pro céu junto com o espanhol... E a casada na parte da cadeira... Pô, no puta liva... Calma, calma, calma... Atenção... Não acabei... Extensão... Silêncio... Muito bem... Vamos adiante... Vamos falar... Vamos para outra passagem... Vamos falar sobre Adão e Eva... O paraíso... O fruto proibido... Não é? Bom... O modo de cara deu problema... Eu não tinha a menor ideia do que fosse uma maçã... Não... Então eu já falei que era uma manga... Pronto... Falei de Adão e Eva... Primeiro homem... Primeira mulher... Não sei se acreditaram... Adão... Eva... Primeiro homem... Primeira mulher... Aí já passei pro paraíso... Botei paraíso naquela terra muito verde... Muito sol... Muita água... Muita caça... Todo pelado... Quando quisesse... Quando quem quiser... Só não podia comer manga... Pelo expulso no paraíso... Ah! Nós estamos aqui nessa terra muito verde... Somos d'água da casa... Todo mundo pelado... Quando quisesse... Comendo quem quiser... Comendo... Inclusive manga... E ninguém mandou a gente embora... Até para o casal... Por um papel... Calma... Calma... Atenção... 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 Não acabei... Atenção... Adiante... Muito bem... Silêncio... Vamos para outra passagem... Vamos falar sobre... A Santíssima Trindade... O Pai... O Filho... O Espírito Santo... Não é? O Pai foi simples... Então não tinha Pai... Então não tinha tido Pai... Então era... O Pai o pessoal respeitava... Tem que respeitar... Que nem a gente... Aí já passei para o filho... Botei um filho... Bem moderno... Com os cabelos... Que nem eles... A simpatizaram... Abotei a barba... Que eles não tinham... A simpatizaram... Como é o nome desse... É Jesus... É o filho da... O que é que Jesus... O filho já fazia... O bom... O puro... Pregava o amor... A igualdade... A fraternidade... Ah... Esse sabia das coisas... É justamente esse... Era como se fosse assim... O mocinho da parada... É Jesus... O filho de Deus... É o mocinho da parada... É... Na verdade a única... Pequena dificuldade... Dessa parte da lição... Foi explicar... Que... O terceiro da Santíssima Trindade... Era um pombo... Pombo... Bicho escroto... Filho da puta... Antes que desse o agazarra... Tirei o pombo... Botei a Virgem Maria... No lugar... Ficou... Ó... Simpatizaram... Respeitávam... Fé seguindo adiante... E tal... Enfim... Presença feminina... Sempre ajuda... Aliás, falando em presença feminina... Lembro que o sucesso de fato... Quem fez... Foi Madalena... Madalena foi um arraso... Também vou ter uma Madalena... Meu amigo... Uma morena... Cor de jambu... Um metro e oitenta... De altura... Com a mateixa encaracolada... Descendo... Com aquelas peitaca... Imensa... Pesada... O bicão... Dois biscoitos... Maria... Tostada... O cabum da canela fina... Mas dava pra todo mundo... Madalena... 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 Dava pra todo mundo... Ia ser morta... Apedrejada... Que isso era um pecado mortal... Aqui em justiça... Só porque pregava a morrer... Ia ser morta... Apedrejada... Quem é? Ninguém matou ela... Porque antes de matassem ela... Jesus entrou a cavalo... Porque Jesus, pra eles... Sempre andava a cavalo... Pegou a Madalena... Pelos braços... Subiu com ela... Pra dentro da mátrica... Dura de quinze... Ai, Jesus... Malarei... Quinze anos... Jesus... Não me encasso... Puro... Não tinha necessidades mundanas... Tudo bem que Jesus não gostava mais... E ela... Logo pro filho de Deus... Não ia dar pra ele... Quantos filhos... Que eram muitos... Que eram filhos... E aquele papo... Vem as minhas criancinhas... Era só filho dos outros... Essa história... Tá muito mal comada... Na escrita... Registrado... Na Bíblia... Sagrado... Livro sagrado... Deve ter arrancado... Deve ter arrancado... Deve ter queimado... Que legalzinho pra esse aí... Quem escreveu esse livro... Eu vou contar quem escreveu o livro... Ninguém vai falar... Espera lá... Espera lá... Tch... Tensão... Vou falar dos apóstolos... Bom, ia ter um problema... Como é que eu ia explicar pra aquela cambada... Que era um doze marmanjo barbado... Seguindo um outro marmanjo... Barbado... Sem mulher... Não ia entender nunca... Então eu já pedi licença... A todo respeito... Mas pra facilitar o entendimento... Da situação aqui embaixo... Vai ser doze... Mas vai ser... Seis homens sem mulher... Joana... Paula... Matéria... Seis homens sem mulher... Que de fato... Facilitou... Só que na hora da divisão... Dos cadastros... Foi também Jesus... Então... Sobravam... Então justamente... O que sobrava... Traia... Pronto... Ficou perfeita a história... Funcionais... As funções... E tal... Só não entenderam bem... Essa parte da traição... Como é que trai... O irmão falei... Do dinheiro... O dinheiro é muito complicado... Mas o que aconteceu... De tão importante... Com essa tal de traição... Quando eu falei... A causa da traição de Judas... Jesus tinha sido condenado a morrer... Com uma coroa de espinhos na cabeça... A mãe desesperada... Aos prantos a seus pés... E ele pregado... Com pregos nas mãos e nos pés... A uma cruz de madeira... Até padecer lentamente... Amigo ali... Foi um silêncio... Uma revolta... Curtida... Um estupor... As mães atirando as pedras... Que a religião... Amorosa... A gente vai estar ali... 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 A pobre da banha ali... Vai estar pensando... A gente está naquele pôr em três dias mortos... Jesus já doou provar que de fato... Era o Filho de Deus... E assim o fez... Ressuscitando diante de todos... Está mudando o final... Só para agradar a gente... É verdade... Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Deus ressuscitou! É verdade... A gente vai estar lá cantando, dançar, pular, comemorar... Toquei a campanha... Todo no recreio, todo no liberador... Aí o João Guerreiro ficava mais alegre... Calma! Minhas 5 comemoram a parte de uma paraquisa... Isso é a ressurgitiva... Aí a gente vai pegar outra planta lá, pegava o polo e socava... Socava, socava... Carreirão branco assim... Ai, está alegre... Olha, calma, calma... Olha que você vai pegar a mulherada, o guerreiro vai ficar fudelando, sabe, né... Olha, calma, calma... Opa, 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 ai ai ai! Ô, João, que religião mais chata essa de vocês! Ninguém come, ninguém bebe, ninguém foge, ninguém pôde, ninguém pôde... Nenhuma música, vocês... Como canta música? Temos várias músicas, então ensina uma música pra gente! Vou ensinar... Vou ensinar... Antes de liberar vocês, vou ensiná-los uma antiga canção da minha terra... Que é mais ou menos assim... Ah, mas que beleza! Ai, que alegria! Ah... O filho do céu ressurgiu... Ah... 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 Vou fazer o nosso arranjo aqui... Tum-bom, tum-bom, tum-bom... Ah, mas que beleza! Ah... 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 E assim chegamos finalmente cantando diante do portão da cidade dos espanhóis. Os portões da cidade se abriram. A cabala de espanhol avançou. A nossa linda... Cala, cala, silêncio! Só fez nossos irmãos cristãos espanhóis que vieram até conosco e nos levar à presença de seu líder. Muito bem. Muito bem. Então... indianos cristãos... indianos cristãos... então... irmãos de nós... então todos liberos, liberos para servir a Deus. A Deus e ao Rei ao trabalho! E assim permaneceram os acampados naquele grande pátio à espera do amanhecer quando seremos levados pelos espanhóis para o trabalho ao chegar-me para nos buscar na manhã seguinte para sua surpresa. Não encontraram mais índio algum. Foram ao meu encalço em pegar e levaram à presença do líder que já me esperava borbulhando de raiva. Ah! Italiano de merda, ustedes, hein? Hacemos uma cosita. Se esta noite não se tornam seus amigos indianos, tu serás enforcado no alto da torre da igreja. Entendeu? Não! Pela manhã estava tudo resolvido. Eu, no alto da torre da igreja, corta no pescoço, aguardava as ordens da minha execução. Este homem é um traidor da patria e da igreja. Por isso será, neste momento, enforcado. Em nome de Deus. E de re Medford! Amém! Fof,of! Si, 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 fu 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 fu, si... Oué! E o fogo! Millaron as pólvora. De o cavalo, Roconante! Sobraram pó branco na narina de Ló Cavalo Jantamos enlouquecidas As espadas! Uuuuuh! É pôr da Espanha! Tomei a frente da situação Prometi que deixaria que todos os espanhóis partissem E retornassem às suas terras de origem Eu... Eu... Eu ficaria com os índios Mas antes de deixar partir os espanhóis Teríamos que esperar Pela chegada... Da Lua Pouca Que no horizonte nasceu depois de três dias Aquela... PUM! Aham... Adiós! Evet aret O que você faz? Três dias de barato. A CIDADE NO BRASIL Mais de 40 anos se passaram desde aquele dia quando expulsamos o comandante espanhol e seus soldados. Durante muitos anos eles tentaram voltar, mas tivemos sempre ao nosso lado a lua boa. Eu fiquei velho. Tive tantos filhos, tantas filhas, tantos netos, tantos bisnetos que já nem sei. Mas uma coisa, uma coisa eu sei, uma coisa em todos esses anos eu aprendi. Aprendi a amar essa terra, esse povo. Aqui todos me respeitam, me chamam de pai, aliás, me chamam de Santíssimo Pai, Filho do Sol, Filho da Lua. Mas confesso que às vezes eu sinto uma profunda nostalgia da minha terra, daquela terra, de la Váquia, del Vino, de la Gás, de la Montanha, de la Neve. Aaaaaaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaala Obrigado. Obrigado. Obrigado.